Eu vou, eu vou, nem cedo eu quero ir Quando eu cheguei na capa da Goiânia Estou confiando o proprietário daqui Eu agradeço todo mundo, eu sei E a sua linha de rei, esse ano não vai sair Eu agradeço todos os colaboradores Eu sou organizador, meu amigo Zézinho Hoje em Januário, esse ano foi ao fé Uma pessoa que eu considero que você não fugir Pegou a bandeira, saiu da minha cidade Com muita amor e honestidade, meu amigo Zé Martins Ô Marcelino, chega pra perto da Jesus Eu tirei pro Oriente pra fugir a curaquia Foi que esse ano Muito bem os meninos Cantou bonito Eu sentia muita falta e eu senti Vocês me colocaram pra me ser Já é grato, eu estava preparado Mas no momento eu desisti Eu senti falta da organização E essa celebração tem que ser com amor e carinho Porque a surpresa é amor e carinho E essa nossa tradição Para sempre eu crescer Porque a surpresa mora no meu coração E a noite vem Porque a surpresa mora no meu coração Essa nossa tradição Para sempre eu crescer Cantou bonito Muito bem Porque esse ano Vai manuviando Estamos lamentando Ei, saudade Porque esse ano a surpresa não vai sair Muito bem Cantou bonito Falou tudo